Uma cobra da espécie de jiboia foi capturada pelo corpo de bombeiros em uma chácara, as margens da BR-381. Ó rapaz, eu vou te falar um negócio, antes de chamar a Alessandra aqui, ali na 381, um dia eu fui na casa de um camarada lá, eu passei e tinha uma jiboia, um pedacinho de jiboia morta na BR, eu falei pra ele, rapaz, a mãe dessa jiboia tá por aí, que essa jiboia é pequenininha, filhote, a mãe dela tá por aqui, a mãe, pai, não sei como é que chama isso, mas é o cobre e a cobra, quem? Hã? É, segundo os militares, o réptil foi localizado em um galinheiro, vai atrás aí, Alessandra, cruz creda, Alessandra, fala pra mim desse trem aí, você não gosta desse bicho não. É, Nico, esses moradores aí dessa área rural tiveram um grande susto, literalmente um grande susto, né? E olha que essa jiboia aí, pelo tamanho dela, ela é uma jiboia jovem, ela não é nem uma jiboia ainda do seu tamanho maior, né? Porque ela alcança ainda tamanhos maiores, ela pode chegar a um tamanho um pouquinho maior que esse daí, viu? E o que que aconteceu? Os moradores, eles viram a jiboia e fizeram exatamente o correto, chamaram o corpo de bombeiros pra tirar o animal ali daquele habitat, ele estava dentro do galinheiro, e aí o corpo de bombeiros chegou, tirou o animal e levou o animal pro habitat natural dele, né? Soltou ele numa área de mata. A gente vê aí nas imagens que a serpente, ela tá aí com a barriga assim, bem saliente, né? Porque ela havia acabado de predar um pato, conforme os moradores, né? Os moradores deram falta ali de um pato, foi justamente um animal que a cobra predou. E justamente por ela estar alimentada, ela não deu tanto trabalho para os bombeiros, né? Para os militares, porque quando ela tá alimentada, ela fica mais lenta, então ela não consegue fugir mais rápido e tal. Então aí foi mais fácil pros bombeiros capturar a cobra e levá-la, soltá-la lá na mata. Quando os bombeiros soltaram, a gente pode até ver aí nas imagens, que ela fica até um pouco mais quieta, né? Justamente porque ela tá ali de barriguinha cheia. E é importante, Nico, reafirmar que não se deve matar as serpentes, né? A postura que esses moradores tiveram aí é a mais correta. As serpentes, elas são extremamente importantes para o equilíbrio ambiental. Independente se elas são peçonhentas ou não, no caso de boi, ela não é um animal peçonhento. Ela é um animal que ela mata apertando, né? É a contrição que fala, então assim, ela não tem peçonha, ela não tem veneno. Então, tanto ela quanto outros animais que já tem peçonha, a gente tem várias espécies aí brasileiras que tem essa peçonha. Então o importante é não matar, é chamar as pessoas que são especialistas, chamar o corpo de bombeiros para fazer o resgate. Não machucar o animal, porque não vai resolver em nada. Encontrou um desses aí na sua casa, recupera a alma ali, espera a alma voltar para o corpo, né? Coloca todo mundo em segurança, tanto os bichos, né? Os animais domésticos, a família, a criança, enfim. Fica todo mundo em segurança, chama os bombeiros, chama a equipe técnica e que vai fazer todo o trabalho e no final vai ficar tudo bem como aconteceu aí nessa situação. Nico, eu volto com você. É o Fantônio que gosta muito de cobra, né? É impressionante a quantidade de ocorrência que ele traz aqui desses trens de cobra. Alessandra, eu vi o homem soltando, abriu o vidro, Alessandra, e soltou ela num lugar, num lugar de grama. Você viu? Hã? Aqui lá perto de casa, lá perto de casa. Onde é que ela soltou isso, hein, Alessandra? Não anunciou não, né? É, eu vou passar pela 381 esses dias. Misericórdia, Deus é mais. Olha o tamanho desse bicho. Vocês repararam, ô diretor? Põe a imagem. Que parece, é, tá fachada dentro do galinheiro, né? Não tem uma protuberância ali no meio dela? Parece que tá um pouquinho... É, será que tinha uma galinha ali dentro? O que que ela tinha comido, hein? Olha lá, tem um... Hã? Um pato? Comeu um pato? Hã? É, olha lá, olha lá, quer ver, ó? Ó, 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 ó lá, ó, ó o barrigão, ó. Ó, eu nem sei onde é a barriga dela, ó, ó lá, ó o barrigão. Ali é barriga, não é, diretor? Tudo isso aí, tudo é barriga, tudo é barriga, esse bicho, tudo é barriga. Ó lá, cruz credo. Misericórdia. Ê, gente. Deus é mais. É ali, rapaz, é perto de Baguari com a região ali, lugar tem muita jibóia. Misericórdia. É, Alessandra. Vai com Deus, minha filha. Paz na 381 e cá pra nós, hein? Paz sem jibóia, é.